Olá, criaturas! Tudo bem com vocês? Bom, como vocês puderam perceber, eu acho, eu criei um nome novo pra vocês. Bom, eu chamava vocês. Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Bom, era assim que eu falava. Mas eu não sei, eu cansei, eu achei que assim... Eu gosto muito de mudar, vocês perceberam, eu gosto de mudar algumas coisas. Às vezes é meio difícil, mas enfim, eu achei legal. E até porque todo mundo fala meu nome assim. A maioria dos canais fala olá, meninas e meninas. Então, eu fiquei... Vou mudar, entendeu? Vou criar um negócio que só vocês são. São as minhas criaturinhas. Eu queria primeiramente agradecer a um Planeta Criatividade, que é o nome do canal. Ela é amiga de uma amiga minha, o nome dela é Maite. Eu queria muito agradecer a ela. Ela deu uma ideia muito legal pra cá. Ela deu a ideia de eu chamar vocês de Vanillas, porque Vani e Vanilla... Vanilla é uma coisa que eu gosto muito. E Vani, do meu sobrenome, é Vanilla. Enfim, eu gostei muito da ideia dela, mas eu não sei. Por enquanto eu vou ficar com a minha, que eu tive há um tempo atrás. Eu falei, sei lá, gostei um pouco mais da minha, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou enjoar. E assim que eu enjoar, eu ponho a sua ideia, ok? Maite. Pode ter certeza. Mas muito obrigada mesmo pela ajuda que você me deu, sério. Graças a sua ajuda eu tive outra ideia. Então você colaborou? Sim. Mas vamos para o assunto do vídeo? Claro, né? Por favor, querida. Chega de... né? Em colação. Na verdade, eu vou provar pra vocês que talvez eu não cheguei tão normal assim. Na real, gente, eu sou uma pessoa que coleciona muitas coisas. Eu sempre colecionei um monte de coisas. Assim, a maioria das pessoas gostam de colecionar, mas eu passei do nível do normal, né? Eu sou uma pessoa muito louca pra colecionar as coisas. Tudo que é possível nessa terra eu já colecionei. As pessoas costumam colecionar, sei lá, cobram figurinha, essas coisas, maquiagem. Eu já colecionei essas coisas. Já colecionei e algumas eu coleciono até hoje. Agora teve outras que eu posso me considerar uma pessoa louca, não tão normal. Então, hoje o vídeo é pra mostrar lá pra vocês. Bora só, então vamos começar. Eu vou aumentando o nível de loucura de acordo com os vídeos. Ou seja, o último fica até o final que eu vou mostrar a coisa mais louca que eu já colecionei na vida. Bom, a primeira coisa que eu colecionei que não é tão louca assim, são bottoms. Só que eu costumava mutilar o meu chin de pelúcia. Eu estava num colégio, eu não estudo mais lá, óbvio, porque é só de crianças. Eu também não estudo na unidade grande desse colégio. E eles, em cada uma das atividades que a gente tinha, que eram diferentes, quando a gente era pequenininha, assim, né? Aí a gente costumava ganhar um bóton. Por exemplo, dia das mães, dia da Páscoa, né? Uma atividade que a gente tem de escola, carnaval, um monte de coisa. E aí a gente ganhava um bóton. E eu costumava, meio que, matar o meu coelhinho. Quando ele é coelhinho de bótons, e aí até hoje tem um monte. Enfim, tem várias coisas, vários bótons muito interessantes. E eu coloco tudo aqui e me faz lembrar de uma época muito gostosa da minha vida, que foi estudar nesse colégio. Me lembra muito as coisas. A maioria das minhas amigas que eu tinha lá, a gente tem um pouco de contato pelas redes sociais. Eu realmente adorava muito. Isso aqui vale uma parte muito boa da minha vida. E até hoje eu coleciono bótons. Eu costumo comprar alguns às vezes. Eu ganhei em alguns eventos que eu fui de Harry Potter, alguns. Por exemplo, esse aqui de Prisioneiro de Azkaban. Tem vários aqui. Esse aqui é de Londres. Tá vendo? Tem vários que eu costumo colecionar e eu acho muito legal. Como eu falei, eu ia aumentando a loucura, né, gente? Mas tá. Essa caixa tem uma coisa que eu coleciono. Não é uma coleção, tá, gente? Acabou se tornando uma coleção. É de sudorante. Cá me chamar de louca, me chame. Mas tá, tem bastante aqui dentro mesmo. Eu não guardo essa caixa, tá, pra mostrar pra vocês. Mas olha aqui, tem, tipo, um monte de sudorante. Aqui, assim, eu acho muito fofo. Primeiramente, a embalagem desses negócios. Eu não aguento, é muita fofura. É sério, tem cerejinhas, tem cupcakes. Não dá, é muito lindo. E aí, tem vários, né? Tem um monte aqui. Tem de todas as cores, assim. E isso também é uma culpa da minha mãe, que vivi achando que eu não tinha sudorante e me dava cada dia um. Mas enfim, eles já estão acabando, todos eles. Porque eu uso, né? Vamos combinar. Vamos combinar que tem que usar. Então, eu já tô meio que acabando. Mas é uma coisa um pouco estranha, que nem todo mundo coleciona. Tipo, só tem um, dois, né? Eu não, eu tenho uns quinze. Mas beleza, a pessoa é louca. Mas enfim, mais uma coleção estranha. A outra coleção, que não é tão louca, assim. Eu tenho tantos que eu não consigo trazer pra cá. Então, eu vou levar vocês lá pra cozinha pra verem a minha coleção. Bora! Gente, aqui tá a minha coleção de coisas. Isso aqui são copos, tem muito copo. Qualquer lugar que eu vou, acho que vocês já estão percebendo pelos vlogs. Sou a pessoa viciada em, tipo, copo, em garrafa, em xícara. E tem mais xícaras pra lá. E é sério, vocês não têm ideia. É muita coisa. É que eu não... Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo. Só mostrando as coleções. Porque tem muita coisa. E pior que tem mais em outros lugares. Que eu não vou mostrar agora pra vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo. Que eu gravo um vídeo mostrando todas as minhas coleções. De copos. Bom, como vocês viram aí, eu colecionava copos. Então, assim... Não adianta. Ninguém vai me convencer que... Pedir parar de colecionar. Porque eu amo muito. É, tipo, uma coisa que eu adoro, assim. E eu uso muito também. Então, por isso que eu tenho vários. Mas tá. Uma coisa que já... Eu acho que eu nunca conheci ninguém que colecionou. Conheço muito poucas pessoas. E minhas amigas vão lembrar disso. No caso, eu sei que é alguém que vai lembrar. A Nicole. Não sei se ela assiste meus vídeos atualmente. Porque ela é uma amiga que eu tenho já há bastante tempo. E eu não sei se ela assiste, mas a Nicole vai lembrar disso. Eu coleciono pontas de lápis. Porque eu disse o verbo no presente. Porque sim, eu ainda guardo as minhas pontas de lápis. É... Bom. Essas são as minhas pontas. Tem muitas pontas, galera. Olha isso. Eu nunca cheguei a contar, mas deve ser fácil, fácil. Umas duzentas. E eu tinha uma ponta de lápis que era a minha favorita. Eu chamava ela de fofinha. E ela está aqui na minha mão. Eu juro que eu consigo identificar. Eu pego ela no meio do nada. E aqui está ela. Eu não sei nem se eu vou focar nela. Peraí. Deixa eu soltar essa aqui. Bom. Pois é. Eu estou mostrando a ponta de lápis para vocês. Isso não é normal, gente. Mas enfim. Tem um monte. E eu simplesmente adorava colecionar isso. E eu guardava todas. Bom. Eu já cheguei a colecionar também algumas coisas relacionadas... Outras coisas relacionadas à escola. Por exemplo. Pó de borracha. Sabe aquele pózinho que quando se apaga? Então. Eu só guardei isso na vida, gente. Olha o que a pessoa tem na cabeça. Nada. É impossível. Eu também já colecionei. Sabe quando você aponta lápis? E fica só raspa. Então. Eu guardava isso também. Isso era culpa das minhas amigas também. Que elas me influenciavam a fazer isso. E minha mãe brigava comigo. Porque dessa vez... Sabe aqueles tapetinhos bem peludinhos assim? Então. Eu abri a caixa. E eu derrubei tudo. Então eu fico tudo coludado no tapete. Tive que fazer uma lavagem no tapete depois. Mas é. Minha mãe adorava. Não me der bronca depois disso. Porque com razão, né? Pô. A pessoa coleciona raspa de lápis. Jesus amado. Vamos falar só de mais duas coleções. Graças a Deus. Não se eu vou achar que eu tenho que pôr isso. Não é impossível. Mas tá. Eu já cheguei a colecionar... Isso aqui eu não faço mais. Pelo amor de Deus. Já cheguei a colecionar etiqueta de roupa. Pra provar pra vocês que sim, isso é bem antigo. Eu tenho uma etiqueta aqui que é tamanho 4. Tem tamanho 8 também. Ó. Tamanho 6. Olha. Tamanho 6 anos. Gente. Olha o que a criança tem na cabeça. Jesus amado. Eu cortava... Aqui, ó. 4 anos. Eu cortava as etiquetas das roupas e simplesmente guardava elas aqui. Porque eu não tinha o que fazer mesmo. 6. É sério. Tem um monte aqui. Eu não sei porque que eu guardava. Não é que elas eram bonitas. Tanto que tem um monte iguais. Eu cortava porque eu não gostava de ter a etiqueta lá. E guardava nessa caixinha. Tipo, bem normal, né? E você me pergunta por que você guarda isso ainda. Não sei. Não sei. Isso aqui eu acho fofo. Lembrar. Tipo, toda vez que eu olho eu lembro, assim, nas minhas roupinhas pequenininhas. Mas, sei lá. É estranho. E a última coisa, graças ao meu bom Deus. Antes que vocês mandem algum oficial do hospício vir me buscar. Eu já colecionei. No caso, eu ainda guardo. Vocês vão querer me... Rir da minha cara daqui pra frente. Escovas usadas. Tô com vergonha de falar isso pra vocês, gente. Mas eu guardo desde muito pequena as minhas escovas. Sabe quando ela fica com a cerda, tipo, toda esforgada? Sim. Então. Tá tudo aqui. Pra falar pra vocês que realmente elas são bem velhas. Eu tenho escova da Barbie aqui. Tipo... Isso não é normal, gente. Olha. Olha aqui as escovas. Olha o totoco das escovas aqui. Olha o tamanhinho da escova da criança. Eu guardava todas, gente. Todas, 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 todas. Deve ter escova aqui desde quatro anos, provavelmente. Então tem um monte. Sério, isso não é normal. E até hoje eu guardo as minhas. Porque eu sei lá. O problema é meu, certo? Certo. Então pronto. É, eu guardo. Porque agora eu uso essas escovas assim. Porque elas são maiores, né? Porque... E aí elas estão todas aqui. Meu Deus do céu, ó. Tudo aqui, tipo... Isso aqui são os últimos dois anos, provavelmente. Porque eu passei a usar essas escovas. O resto são de escova pequenas. Algumas eu joguei fora, claro. Porque... Mas é. Meu Deus do céu. Acho que eu vou impedir plenamente de ter postado esse vídeo depois. Porque vamos ficar me chamando de louco aqui nos comentários. Mas tá. Bom, pessoal. Mas foi isso. Mostrei todas as minhas coisas, coleções loucas que eu tenho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Aqui, aqui ou aqui embaixo. Deixar sugestões de vídeos, o que é muito importante. Me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo. E vocês podem me acompanhar ao vivo. Lá tem Snap. Tem Instagram, que eu faço lives. Tem musica ali, pra vocês assistirem meus videozinhos. E me sigam todos aqui embaixo. Mas é isso. Beijocas e até o próximo vídeo.